Música Bando Música Caralho Paralho Vamos lá Caralho Caralho Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai, Jardim! Vai, Jardim! Seja o Light! Vem cá, menino! Longe do seu amor! Vou enganar o coração Tão ligado com o seu amor Como viver a minha vida 200 segundos Não dá mais pra segurar Como se abre em você Vai lá, Jardim! Vai lá, Jardim! Vai lá, Jardim! Vai lá! Vai lá, Jardim! Vem cá, menino! Vai lá, Jardim! Vem cá, menino! Vem cá, menino! Galera! Eu quero ouvir você! Vai! Galera, eu vejo o Light na mão! Vai! 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 Vai, Mãe! Vai, Mãe! Vai, Mãe! Caiu o rodando? Caiu o rodando? Caiu! Gancho, vai! Gancho, vai! Vai! Vai lá! Vai lá, Jura! Não dá pra brincar, pra brincar, sem te ver Já sou que eu morro, não dá Não dá pra brincar, pra brincar, sem te ver Sou 100% com você Vai, Jura! 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 Vai, Jura!